General-chefe, delega-me para fogo, nos cumprimentos vai-me, não tenho orgulho, estamos em convida minha a tomar participação do evento de Anem, mas como serviço, não consegui mais, amo mais. Valentim, moço, ia 75, 20 de agosto, estava a necessidade de ir para minha moço, estava no tempo de nevar, ia fundo, ia, não tenho, se enfrenta fundo, ia, estava fundo, moço, ia 11 de agosto, e isso, não, não tinha aula de fundo, mas, maluco, a filhada começa a falar de, encáta, a... movimento anticomunista, latene, tempo nevava, se chama comunista, latene, mas, temi, maluco, se chama, politico, se chama, movimento comunista, e o tempo não vai há uns nove ou vinte anos ao latim sair de uma comunista mas como imposição hoje o partido ainda vai partir do selo nem anoto o tempo não é outro opão mas como o tempo não vai dar para o fraternismo porque é o selo que impõe nem a democracia, nem o tempo não vai dar para o selo mas o tempo não vai dar para o selo como impõe o partido o selo então anoto amarei para o velho defender mas o tempo não vai dar para o selo nem o tempo não vai dar para o selo que é o selo que começa começa o fundo o fundo nem favorece o língua em maio nésio para o velho também o hematóist o vento do selo temps vai dar para o selo então o tempo não vai dar para o selo quando o sleeping puppy morango nem o Fretilin, nem o UDT, nem o Apodete, então você tem os outros. Mesmo se ela é uma indonesia, nós temos os outros. A indonesia a considera como... e não é uma indonesia nenhuma. É que ela é o maior estimado. O Neve é o Toteiros. E o Toteiros também... E a outra resistência também. Bast surround-se com arquilas e altos, alunat, para fornecer a arma. O Valentín Siram. Mas o Toteiros tem que levar. Depois começa a indonesia Tama, Valentino continua no fundo e aí Lara, mas o fundo fornece a arma Valentino, fornece informações, mas o livro vai ter que ser livre, não é? O livro vai ter que ser livre, não é? O livro vai ter que ser livre, não é? O livro vai ter que ser livre, não é? Quando eu aprendi, eu não aprendi nada, não aprendi nada, não aprendi nada. Após o tempo, eu não aprendi nada. Porque a minha mãe foi no outono, foi no outono e começaram a virar o selo. Então as crianças libertaram a raiva, mas libertaram o povo. Liberta o povo, não é agora, mas não tem outra boca para liberta. E tem a raça que tem que liberta o povo. Porque tem vontade para libertar, não tem que liberta o povo. Não tem a casa que tem outra boca de serviço. E não tem serviço, mas os filhos vão para a rua. E não tem uma boca ouça. Mas tem que explodir ouça, não é o filhão. Para ela investir para a raça. E não tem uma boca joga, não tem uma boca lana, então nunca mais sai de água. Então tudo tem muito. Tempo de eleição, não é eleição. Tempo de votação, votação, eu não vou votar no meu partido. Ainda não é programa de partido, não é barbara, que é o mundo democrático, não é partido, não é partido e outro. Mas a gente ainda tem isso, não é programa de dia. Então, eu vou votar, a gente não vai votar, não vai votar, não vai votar, não vai votar, não vai votar. Não, eu vou votar, não vou votar, não vai votar. Fazer muito tempo, não vai votar, não vai votar. Fazer muito tempo, não vai votar. Mas, não vai votar, não vai votar. Então, tem de ter que participar do desenvolvimento, desenvolvimento do progresso. E desenvolvimento do Itenia Propriam. É uma ideia que tem a gente que não tem o dinheiro. Quando a gente está lá, a gente não avançou, nem a gente conseguiu. A gente tem que ter mais dinheiro para ter. Mais bocas. Mas a gente não tem dinheiro para investir. A gente não tem dinheiro, mas não vai. A gente não tem dinheiro para todo o mundo. Esse é uma doença. É um serviço que tem que desenvolver e tiveram raiz. A gente tem que desenvolver e terá raiz em Lime, Atene. A gente não tem que ter uma fila carrega. Fique a fila. Agora, a gente desenvolve e terá raiz. Tem hora da leste. Obrigado.